Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Rosalia Lili do canal Rosa Lili Jardins. No vídeo anterior, nós falamos sobre as Valkyrianas, o enraizamento delas, que foi aquele novo espaço que a gente fez para colocá-las. E hoje eu vou compartilhar com vocês como está o enraizamento daquelas falianópolis que a gente colocou na moringa. Nós vamos começar com essa aqui, que a gente colocou no pau de barro. E olha o enraizamento dela. Já pegando aqui, a gente pode ver pontinha de raiz. E ela já está fixando aqui na moringa. Lembrando que eu sempre procuro deixar a moringa com água, que aí fica bem fresquinho para ela. E ela gostou mesmo, hein? Olha aí. Essa aqui está com haste floral. Essa outra aqui já estava com as raízes, mas olha, já está havendo pontinha de raiz também. E o vegetal continua bonito. Já peço aí que você deixe o joinha para esse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Lembrando, pessoal, que a falianópolis, ela não gosta do sol direto nelas. Tem sempre que ter o sombrite, porque senão elas queimam as folhas, né? Ficam muito desidratadas também. Nesse caso aqui das moringas, você pode observar o seguinte, que não tem substrato nenhum para elas. E essas orquídeas aqui já foram plantadas há mais ou menos um mês. E olha, o vegetal ainda continua bem verdinho. E a gente pode ver brotação em toda a planta. Nessa planta aqui, nós temos um exemplo de como a gente não pode deixar a falianópolis no sol. Aqui foi um descuido meu, onde ela pegou um fecho de sol direto e acabou queimando a folha. Observem que aonde bate o sol, fica queimado. Mas aqui, olha, ela continua bem verdinha. E olha essa outra aqui, pessoal, já querendo enraizar na moringa. Para você que está chegando no canal, esse aqui, olha, é um porta-adubo, onde eu coloco a comidinha para ela. Aqui tem os mocotes e o rimiso, que são adubos de adubação lenta. Você sempre virá aqui no canal vídeos como esse, aonde a gente vai mencionar o vídeo anterior. Uma forma de você acompanhar o desenvolvimento do nosso cultivo. Então, fiquem com Deus, que Ele o abençoe sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.